E Bill, Wesley, pra batida, gol, gol do Guarani, vai o Pipocas Klaque, KLB, gol, gol, quem bateu até agora bateu muito bem, secou Taborda, vai o Chris pra batida, perdeu, As Klaque tem chance de sair no placar, é a orelha pra batida e gol, deu gol, não deu pro Bill Taborda, bateu bem, bateu bem, foi bem, cobrança a Pery, bateu e gol, gol, bateu o Bill na, não deu, não deu pro Bill, não deu pro Bill, não deu pro Bill, Joelson, mas, É o quarto, precisa fazer o gol, tá em vantagem o Pipocas Klaque, a torcida bate palmas, Bill contra Lucas, goleiro do Guarani, vai Bill pra batida, é gol, 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 vai pra batida, jogador do Guarani, bateu, é gol, Felipe Melo, autor de um dos gols da Percadinho pra batida, se fazer é gol, defendeu, não, O que ia errar tá fora, pra batida, o jogador do Guarani, parou, bateu, é gol, Felipe, bateu William, defendeu, Guarani, ABB, campeão do Cruzeirão 2011.